Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, a gente vai precisar de EVA, certo? Molde de seis pétalas. E aí, a gente vai riscar no nosso EVA esse molde, certo? Depois de riscado, vai ficar assim. Vamos recortar. E aí 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 Então ficou assim, meus amores Muito lindo, né? Bem delicado, levinho pra cabeça da criança Porque é EVA Super delicado Pra adulto também, viu? Então espero que vocês tenham gostado Por favor, deixem um joinha Me sigam no Instagram Compartilhem os vídeos Muito obrigada por todo o carinho Fiquem com o Jeová Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo